Nem sempre na vida a gente encontra uma razão, um significado para qualquer coisa que aconteça. Muitos jovens conseguiram fazer sucesso no Brasil e no mundo, e vários deles tiveram a vida interrompida antes dos 30 anos. Confira nesse vídeo 27 famosos que morreram super jovem antes dos 30, mas curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, a gente vai começar esse vídeo por uma super voz, talvez uma das maiores da história. A inglesa M. Winehouse, que faleceu em 2011 por excesso de álcool aos 27 anos. Quem ouviu essa mulher cantar sabe que ela era super talentosa. Também nessa lista, Brandon Lee, filho do lendário lutador Bruce Lee. Brandon faleceu aos 28 anos num tiro acidental durante as gravações do filme O Corvo, em 1993. Até hoje, muita gente lamenta essa morte. O ator Cameron Boyce fazia tratamento contra convulsões em 2019, quando faleceu aos 20 anos. Ele sofreu um ataque eplético quando dormia e, infelizmente, não resistiu. Que pena, que triste, super jovem e talentoso. Claudinho fez o Brasil inteiro chorar em 2002. O cantor faleceu após um acidente de automóvel entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Ele deixou bochecha, deixou todos nós tristes aos 26 anos, super jovem. Cristiano Araújo, cantor sertanejo, também faleceu durante um acidente de automóvel em 2015. O sertanejo despontava em todo o Brasil com várias músicas e faleceu aos 29 anos, deixando muita saudade e muita música legal. Daniela Pérez era atriz global de 22 anos, no ar em De Corpo e Alma. E muita gente não acreditou quando, em 28 de dezembro de 92, foi anunciado o seu assassinato. Sua morte, até hoje, deixa muita gente triste. Tener Pacheco faleceu super jovem, mas conseguiu se tornar um global. O ator faleceu aos 25 anos, vítima de câncer, logo após estrelar sua primeira novela na TV Globo, Caras e Bocas. Muita gente ficou triste, super jovem. O Heath Ledger faleceu aos 28 anos e muita gente nem acredita que o ator faleceu em 2008. Ele chegou a ganhar o Oscar como ator coadjuvante e é considerado um dos melhores coringas de todos os tempos. Ele faleceu por intoxicação acidental de remédios. A atriz Heather Wark conquistou o mundo jovenzinha. Aos 12 anos, infelizmente, partiu após conquistar plateias em cinemas e até hoje nos streams. Ela viveu a caroane na série de filmes, na trilogia Poltergast. A atriz faleceu em 1988. Durante a gravação do último filme, ela fazia tratamento para o estômago. Bom, Jim Morrison era vocalista do The Doors. Ele faleceu aos 27 anos em 1971. O cantor, vocalista, sofreu um ataque cardíaco super jovem. 27 anos. Em 1988, o mundo e o cinema se despediram de Judge Basser. 10 anos. Ela trabalhou em Tubarão 4 e em Busca do Vale Encantado e em vários outros filmes. Acabou assassinada pelo próprio pai. Que pena. O vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, faleceu aos 27 anos em 1994. Ele tentou o suicídio por duas vezes e, infelizmente, conseguiu em abril daquele ano. Até hoje, muitos fãs. Leila Diniz era uma atriz feminista brasileira. Em 1972, ela já havia chocado muita gente. beijado outra mulher na boca em plena praia carioca. Faleceu aos 27 anos durante um acidente de avião quando retornava ao Brasil da Austrália. Já Bento, Dinho, Júlio, Samuel e Sérgio deixaram o Brasil inteiro chorando. Quando, infelizmente, faleceram em 1996 em um acidente de avião. Quando retornavam de Brasília para Guarulhos, em São Paulo. Eles tinham entre 22 e 28 anos. Deixaram muita saudade. Noel Rosa é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Mas faleceu super jovem, 26 anos, em 1937. Ele faleceu de tuberculose, mas suas músicas estão eternizadas até hoje e durante muito tempo. A Rafael Miguel foi um ator brasileiro. Trabalhou em novelas, principalmente, no SBT. Faleceu super jovem em 2019, assassinado. O ator tinha 22 anos e muita história pra contar. Robert Knox faleceu aos 18 anos. Ele ficou famoso no mundo inteiro por participar de filmes do Harry Potter. O ator tentou defender, em 2008, seu irmão durante uma briga em uma boate. Mas, infelizmente, acabou assassinado. Já o ator River Phoenix faleceu super jovem, 23 anos. Ele era irmão do também ator Joaquim Phoenix. O ator faleceu de overdose em 1993. Ele atuou em vários filmes. Canta Comigo, O Peso de um Passado, Indiana Jones e A Última Cruzada. E era considerado um dos melhores atores de sua geração. Que pena, partiu cedo. Selena Pérez era uma cantora mexicana. Que se tornou até filme super conhecido aqui no Brasil. Ela faleceu aos 23 anos, em 1995. E foi assassinada por uma fã. Complicado. Bom, Brian Jones era o primeiro guitarrista da banda Holy Stones. Faleceu aos 27 anos, em 1969. Poucos anos atrás, um empreiteiro que construía sua casa, onde ele faleceu, confessou que teria assassinado. James Dean era um super galã da década de 40, 50, nos Estados Unidos. Faleceu super jovem, 24 anos, durante um acidente de automóvel, em 1955. Continua galã até hoje. James Joblin é uma das melhores cantoras da história. Faleceu super jovem aos 27 anos, em 1970, de overdose. Sua voz é considerada uma das vozes mais lindas já ouvidas. Após 50 anos de sua morte, Timmy Andrews ainda é reconhecido como um dos melhores guitarristas da história. Faleceu aos 27 anos, em 1970, asfixiado pelo próprio vômito enquanto dormia. E aí, gostou do vídeo? Quer saber mais sobre talentos da música, do cinema, da TV, que partiram cedo? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo novo aqui no seu bloco social. Tchau, tchau.